E hoje pra falar da coleção Outono Inverno? Exatamente, lançamento da coleção Outono Inverno. E pra começar com o pé direito, a gente começa com uma promoção de 50% de uma marca que se chama Nexi, que é do Rio Grande do Sul, e que trabalha com uma roupa muito, muito, muito especial. Bom, eu hoje, quando eu cheguei e vi a coleção, já me apaixonei por essa jaqueta linda. Já falei, ah, opa, quero uma pra mim. Primeiro porque é linda, segundo porque eu adoro preto. E pra completar um preço... É, um preço maravilhoso. Essa jaqueta que ela é lenta vestido, em estilo country, ela já tinha um preço muito bom. Ela é em PU, custava R$ 279,00 e agora custa R$ 139,50. Gente, é muito barato. R$ 139,00. Olha essas franjas, que linda! Uma jaqueta super que veste bem. R$ 139,00. É, exatamente. R$ 139,00. É muito barato, gente. Você aí de casa que tá vendo, quiser mandar um WhatsApp, as meninas, todas estarão todo o tempo online. Quer dizer, é só ligar, encomendar. Tem tamanhos? Tem todos os tamanhos. A gente tá trabalhando com delivery e com drive-thru. É isso aí. Agora, a malharia, gente. Uma malharia linda que a Nex tem. Olha, mostrando pra vocês. Ela tem malharia e tem essa linha assim, que é de underwear. Tá vendo? É muito bonita com laio, com acabamento em renda. Que tem várias cores. Tem preta, branca e bege. Essa é bem básica. Ela custava R$ 99,00 e agora custa R$ 49,00. Gente, olha isso. Não sei se você de casa conhece essa linha de underwear, que fica bem justinha. E o legal é essa renda que tem aqui. Quer dizer, se você colocar uma coisa num decote V, é pra aparecer um pedacinho da renda? Ah, é pra aparecer, pra você usar embaixo de blazer, de camisa. E veja bem, ela tem a frente bonita e atrás ela tem um canelado nas costas, o que deixa ela bem certinha no corpo. É uma peça que você usa muito, tanto no inverno como no verão, né? E tem preta, tem branca, tem no tom nude de pele mesmo, que fica linda e o preço bacanérrimo. Agora, vamos falar da malharia, que eu tô vendo aqui que tem cores lindas e muitas opções de tamanho também. É, exatamente. Essa aqui, olha, é um rayon, é uma malha assim que faz mais a textura de uma linha. Ela também tem manguinha longa, tá vendo o decote V, que na frente e atrás também tem. A Nexo trabalha com essa linha, com muita qualidade, com preço excelente. Ela custava R$ 269,00 e agora custa R$ 134,00. Gente, olha isso, R$ 134,00 e tem cores. Aquele tom é lindo na preta, no marinho, pra quem gosta. O rosa, que é lindo, e tem cores também. Tem, tem muitas cores e tem todos os tamanhos. Bom, vamos lá. Agora, essa aqui já é outro modelo, diferente dessa. É, ela é outro modelo e outra malha. Essa aqui, por exemplo, já é o modal, que é aquela malha bem suave, bem macia, tá vendo? Ela é muito gostosa. Essa aqui, como disse a Lelinha, vem todos os anos, tá vendo? Ela é bem tradicional, ela tem o decote V, tem punhos amplos, tem a barra também com punho bem legal. É muito gostosa. Você lava, não precisa nem passar. Muitas cores, todos os tamanhos. Custava R$ 299,00 e agora R$ 149,00. Gente, R$ 149,00 é essa malha. É importante a gente dizer que todo ano, toda coleção outono e inverno, a Louvre traz a Next, que é uma marca muito bacana de malharia. Eu, todos os anos, compro. A gente, no fim, sempre compra, porque a gente quer roupa nova, né? Porque, na verdade, de um ano pra outro, ela tem muita qualidade, quer dizer, além de ter preço, ser bonita é um ótimo produto. Essa, por exemplo, aqui são todas essas cores. Me ajuda aqui, ó, mãe. Vamos ver. E veja bem, embora ela faça todo ano, ela sempre tem uma releitura, né? Ela sempre tem alguma coisa diferente. Essa, por exemplo, é o cinza, o mescla clássico. Depois tem esse tom de hortência, tem o laranja, o marinho e o preto, que é o tradicional. Lindíssima, amei todas. O modal é muito gostoso, muito confortável, né, Lelinha? E essa daqui, essa também é o modal? É, essa também é o modal. Olha, que já vem com essa lista aqui, que dá uma conotação bem esportiva pra ela. Ela é uma malha gostosa e essa aqui, na verdade, ela é pra ser usada ou como um vestido curto, um mini vestido, ou com uma blusa longa. Uma túnica que pode ser usada com skin, que pode ser usada com leg. É uma peça realmente bem interessante. Custava R$199, agora custa R$98,50. É uma peça bem legal, Lelinha. Olha isso. E tem cores também. Olha lá, tem preto, preto com cinza, cinza com prata, quer dizer, é estilo. E uma roupa também que traz conforto, isso é super importante a gente falar. E falando em conforto, gente, tem coisa mais confortável e gostosa do que... É poncho que fala? É um poncho, exatamente, Lelinha. Esses ponchos, gente, olha isso, eles são todos abertos. Ah, é aberto de um lado. Olha que legal, o outro é fechadinho. Gente, que tecido gostoso. É super gostoso. É numa malha e quando ele é fechado de um lado e aberto somente de um, ele dá um caimento melhor. Então ele tem cores muito bonitas, tem o preto e branco, que é tradicional, e esse aqui tem o royal e preto. Ele é tamanho, tem os tamanhos PMG, muito, muito interessante, olha. Ele custava R$199, agora custa R$98,00, Lelinha. Olha isso, gente, é produto, é preço, é você quentinha aí na sua casa para curtir esse inverno que vem chegando. São peças que trazem conforto, deixa você bacana, de roupa nova com preço único. Tudo isso aqui na Louvre? Tudo isso aqui na Louvre, porque é conforto, é lançamento e é desconto ainda por cima. Então tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. A toubra para curtir esse vídeo em si mesmo. Sa忙.